Bom, vamos dar continuidade aqui às nossas pílulas de conhecimento sobre os ensinamentos de Joseph Murphy, mais especificamente que estão aqui no livro O Poder do Subconsciente. Aqui, esse livro ele usa bastante a Bíblia, ele mostra como que a Bíblia já falava sobre esses princípios, sobre a mente subconsciente, que é uma coisa que não fala especificamente esse nome, mas que na Bíblia já tem vários relatos que comprovam isso. E o que eu vou comentar aqui com você hoje é um desses relatos, talvez o principal deles. Está aí na página 70, se você está aí com o livro, você pode acompanhar. Relatos bíblicos de uso dos poderes do subconsciente. Esse é o subtítulo. Qual que é o versículo? Por isso eu vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Isso está em Mateus 11, 24. Tem várias outras passagens, outros versículos, né? Essa passagem está em vários outros versículos, mas aqui ele cita Marcos 11, 24. Releiam essa passagem e prestem toda a atenção à diferença nos tempos dos verbos. Os verbos crer e receber estão no presente, ao passo que o assim será convosco está no futuro. Olha como isso é interessante. O inspirado evangelista nos diz algo da mais importância com essa diferença aparentemente pequena na construção gramatical da sentença. Se acreditamos e aceitamos como verdade o fato de que o nosso desejo já foi atendido e realizado, que já foi completado, sua realização se seguirá como algo no futuro. Isso é bem importante de entender. O sucesso dessa técnica reside na convicção profunda de que o pensamento, a ideia, a imagem já está na mente. Se queremos que alguma coisa tenha substância no reino da mente, ela deve ser pensada como realmente existente. Bom, antes de continuar aqui, vamos falar sobre esse trecho aqui. Aqui tem algo muito, muito, muito interessante. E por que que muitas das vezes uma pessoa estuda sobre isso daqui, ela lê esse tipo de coisa, mas ela fala assim Ah, isso para mim não funciona. Por que? Porque ela não vê o resultado no tempo que ela espera. Ela já quer. Eu afirmo que eu sou aquilo, que eu tenho aquilo e já quero ver aquilo. Então, ela afirma que tem um carro e ela quer ir lá na garagem e ver o carro lá. Se o carro não está lá, ela fala, poxa, isso não funciona. E o que que deixou claro aqui, né? Como que está o versículo, né? Credes que recebestes, ou seja, eu já recebi, assim será convosco. Ou em outras, tem outras versões que falam assim, crendo que já recebestes, receberão. Crendo que já recebestes, receberão. Eu creio agora e eu recebo no futuro. Então, é bem importante entender isso, para você não ficar frustrado, não achar que a coisa acontece simplesmente assim. Tudo tem um tempo, tá? Continuando. No trecho bíblico, temos, em umas poucas palavras enigmáticas, uma instrução concisa e específica sobre a maneira de usar o poder criador da mente. Isto é, gravando no subconsciente aquilo que desejamos. Nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Ao empregar a técnica bíblica, varremos inteiramente da mente todas as considerações sobre condições, circunstâncias ou qualquer coisa que possa implicar resultado negativo. Estamos plantando na mente uma semente, um conceito, que se a deixarmos em paz, germinará sem falta e terá fruição externa. O ponto que eu quero chamar a atenção aqui especialmente, olha, nosso pensamento, ideia, plano ou objetivo são tão reais em seu próprio plano como nossa mão ou coração no corpo. Como assim tão reais em seu próprio plano? Isto aqui é um pensamento até meio, vamos dizer assim, esotérico, né? Meio estranho, né? Que é quando você fala, por exemplo, de dimensões da realidade, né? Dimensões. Então, essa aqui seria a terceira dimensão. Existe a quarta dimensão. A quinta dimensão. É como se... É como se... Não, pra mim é. Mas, enfim... É como se a gente vivesse em vários mundos, vamos dizer assim, né? E em um desses mundos, que é o mundo da mente, que é o mundo da imaginação, não é que você está imaginando uma coisa acontecer. Aquela coisa está acontecendo em um outro mundo. Fora que o Joseph Murphy, eu já mencionei algumas vezes, que é uma pessoa que me inspirou e me ajuda muito, é o Neville Goldart, né? E tem um... Depois a gente vai conversar algumas coisas sobre os ensinamentos dele. Tem uma palestra dele, chama Fora deste Mundo, né? Onde ele fala exatamente sobre isso. Não é que você está imaginando aquilo... Então, tipo assim, eu estou imaginando uma coisa que não é real. Não, não é que não é real. É real. 100% real. Do mesmo jeito que esse relógio, que essa camisa, que o meu braço. Só que é real em um outro plano. É real em um outro plano. E isso é um pouco, às vezes, estranho e difícil de entender. Mas, quando você entende isso, você vê que você não está... Você não está fantasiando. Você realmente está criando. Num mundo superior a isso, vamos dizer assim. Continuando. A condição em que Jesus insistia acima de todas era a fé. Repetidamente lemos na Bíblia. Faça-se conforme vossa fé. Se plantamos certos tipos de sementes no solo, temos fé em que elas germinarão segundo a sua natureza. É assim que se comportam as sementes. E, confiando nas leis do crescimento e da agricultura, sabemos que elas brotarão segundo a sua natureza. A fé descrita na Bíblia é uma maneira de pensar, uma atitude mental, uma certeza íntima. A convicção de que a ideia que aceitamos, sem reservas da mente consciente, será assimilada pela mente subconsciente e tornada manifesta. A fé é, em certo sentido, a aceitação como verdade daquilo que a nossa razão e sentidos negam. É um fechamento. A recusa em escutar a pequena, racional, analítica mente consciente e adotar uma atitude de confiança completa no poder interior da mente subconsciente. Então, é um contexto, eu sempre gosto de frisar isso também, especialmente aqui, quando a gente fala de versículo bíblico. Às vezes a gente é acostumado a falar fé só nesse contexto. A fé em Deus, a fé em Jesus, a fé em Maria, enfim, dependente do que você acredita. Mas a fé, como eu falei aqui, é aceitar uma coisa que você não está vendo. É aceitação como verdade daquilo que a nossa razão e sentidos negam. Então, uma coisa que não tem nenhuma evidência, na realidade, vamos dizer assim, não tem nenhuma base. Tipo, você não tem nenhum porquê de você acreditar naquilo. Mas você pode acreditar. Isso é a fé. E seja feito conforme a vossa fé. O ponto principal, para mim aqui, desse conhecimento, é essa questão relacionada a tempo. Crendo que recebestes, agora, presente, receberão no futuro. Então, eu comparo isso com você fazer uma compra pela internet. Como é que acontece? Então, eu fiz recentemente aí uma compra na internet. Hoje, ela vai chegar. Eu comprei lá três sapatos. Dois tênis e um sapato. Vai chegar. Já é meu. Eu já tenho dois tênis e um sapato. Eu já posso falar, pô, que roupa que eu vou usar com esse tênis? Pô, dia tal eu vou sair. Já é meu. Eu já comprei. Mas não chegou ainda. O processo de manifestação é exatamente esse. Crendo que recebestes, receberão. Fez sentido aqui? Espero que sim. Deixe um comentário aqui. Deixe um like no vídeo. E lembrando, se você quer fazer uma renda, pode aí ser uma renda extra? Pode ser uma renda principal? Depende. Como eu já disse, tem pessoas fazendo dois mil, três mil. O máximo que já foi feito foi seis mil reais em um mês. Divulgando ensinamentos como esse daqui. Então, se isso aqui é interessante para você, imagina você poder passar isso para outras pessoas e receber por isso. É o melhor dos mundos. Então, tem um link aqui abaixo que tem todas as explicações sobre como isso funciona, como isso pode acontecer com você. Fez sentido esse vídeo? Reforçando, deixe um comentário, deixe um like aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.